A homenagem está na parede da academia para a satisfação de Bárbara. No ano passado, ela tinha conquistado a medalha de prata no campeonato brasileiro. Agora, a atleta de 12 anos trouxe o ouro. Prata eu fiquei triste, agora o ouro eu fiquei bem feliz. Mas prata mesmo foi bom para aprender, mas que nem sempre tem que ganhar. João Vitor, de 11 anos, também ganhou medalha de ouro. Mas onde que ela está, João? Está vindo já. É? Esqueceu? Aham. Mas João não esqueceu da alegria que ele e a mãe sentiram quando venceu a luta. Minha mãe quase morreu de tanto chorar, mas eu fiquei muito feliz que eu ganhei medalha de ouro. Alegre também está a Thaís, de 22 anos, que conquistou o vice-campeonato na categoria dela. Eu fui convicta de que eu ia ter uma boa colocação, porque a gente está treinando desde o ano passado. E é um sonho que faz tempo que eu estava procurando. E eu treinei muito para isso. Então eu fui muito confiante. E esse ano vou consertar os erros para o ano que vem estar buscando ouro. O campeonato brasileiro disputado no começo deste mês, em Barueri, São Paulo, bateu um recorde mundial. Nunca um torneio tinha reunido tantos competidores. Foram 3.447 atletas. É uma referência, né? A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu é a confederação mais antiga, né? Então ela é um dos campeonatos mais tradicionais no território nacional. Quem vai para lá e sai de lá com o título de campeão brasileiro sai qualificado para os demais campeonatos. Sabe quem é essa vindo aí? É a mãe do João Vitor. Aquele que esqueceu de trazer a medalha de ouro. O João estava preocupado. Falou que tinha esquecido a medalha. Ô, não. Fui lá buscar correndo. Ele disse que a senhora quase morreu de chorar. Chorei muito. Na verdade, eu sempre choro. Todas as lutas. É muito emocionante. É assim, muito legal o que eles fazem mesmo.